O líder de oposição da Venezuela, Juan Guaidó, criticou a postura das forças de segurança do presidente Nicolás Maduro. Deputados denunciaram que as autoridades bloquearam nesta terça-feira os acessos ao Parlamento em Caracas, horas antes de uma sessão para discutir o indiciamento de legisladores por uma insurreição militar fracassada. Hoje, em denúncias diante do mundo, significa que estão tratando de fechar, através de suas ações, o Parlamento Nacional, o único órgão legítimo reconhecido pelo mundo. A rebelião foi liderada por Guaidó e Leopoldo Lopes, libertado da prisão domiciliar pelos insurgentes e que mais tarde se refugiou na residência do embaixador da Espanha. A Assembleia Nacional é o único poder que não apoia Nicolás Maduro e foi declarada em desacato pela Assembleia Constituinte, que governa o país com poderes absolutos e assumiu as funções parlamentares. Nesta terça, Maduro compareceu a um desfile militar para agradecer aos membros das Forças Armadas que permanecem fiéis ao governo.